Música Fala aí pessoal, aqui é o Valor Rodrigo e vamos para Palmeiras e Atlético Goianiense É a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021, é a reta final do Brasileirão Mas tem muita coisa para acontecer, tem briga pelo título, Libertadores contra o rebaixamento E vamos com a equipe do Palmeiras que vem de vitória no Clássico 2x0 contra o Santos Palmeiras que é o vice líder com 55 pontos, precisa vencer e dá aquela secada no líder Atlético Mineiro Encarando o Atlético Goianiense que poupou o gol na última rodada Que é jogo contra o Juventude, vai jogar no dia 23 de novembro Atlético Goianiense que está na 13ª rodada com 37 pontos Também ali uma briga para uma vaga na próxima Libertadores E é isso pessoal, e o Palmeiras já saiu jogando Vamos lá, bola rolando, início de partida por aqui Vou ser ligado no canal Rodrigo M18 Se não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva agora Para acompanhar todas as emoções aí do Campeonato Brasileiro 2021 Lembrando, teremos vários jogos desta 13ª primeira rodada Tem jogo do Atlético Mineiro contra o Corinthians Tem Fortaleza e São Paulo, Flamengo e Bahia e muito mais E olha a escapada do Palmeiras pela esquerda Piqueires cruzou na medida Cortar bem o Fernando Miguel, vamos ver essa sobra Essa bola chega para aqui no Ronald Chega firme o Danilo, faz o corte, tem a movimentação Tentou o passe à frente A bola sobra aqui na esquerda para Igor Cariuz Palmeiras pressiona essa saída de bola Verdão que vem aí de quatro vitórias consecutivas Fica achando aí uma boa sequência de resultados Nesse momento decisivo da temporada Lembrando que o Palmeiras ainda tem a grande final da Libertadores Palmeiras e Flamengo Você com certeza vai acompanhar aqui no canal No dia 27 de novembro Está chegando, hein? Vou botar aí duas semanas Para a grande decisão da Libertadores É o Palmeiras em busca do tricampeonato É o atual campeão E o Palmeiras vem avançando aqui pela direita com o Dudu Vem a movimentação Dudu levou na linha de fundo, caprichou no cruzamento A bola explode em cima na zaga Corta a zaga da Atlético de Maniense Pressiona por aqui Vem trabalhando a equipe do Atlético Janderson Caminou, segurou, deu giro A marcação está em cima A bola sobra ali com o Rafael Veiga Tentar mais esse ataque Limpa bem a marcação Dá um tapa para o Zé Rafael Pode ser um grande lance Olha o Palmeiras chegando com o Rony A batida para o gol A bola acabou subindo demais Só acompanhou por ali E apenas tiro de meta Aí o Rafael O Zé Rafael se apresentando E a batida do Rony para fora Aí o Fernando Miguel Estoura lá para frente Buscando o Zé Roberto Melhor ali para a zaga do Palmeiras Danilo faz bem ali a parede Não consegue dar sequência no lance Melhor para a equipe do Atlético de Maniense Que vem trabalhando Arnaldo abriu na frente Vamos ver essa descida Chega a firme ali Piqueires Arbitragem para o lance Aponta a falta Falta marcada Falta para a equipe do Atlético Vem João Paulo na cobrança Aí a posse de bola 56% para a equipe do Palmeiras Lançamento ali Dentro da grande área Teve a dividida O Atlético pressiona Arnaldo tocou para Marlon Freitas Descarpa está por ali Danilo também está Pressionando aqui na marcação O Palmeiras não consegue recuperar essa bola O Atlético de Maniense Vem trabalhando Segurou Dividido dentro da área Tentou o cruzamento Bola explode ali em cima Na marcação Danilo tenta o corte Vem trabalhando bem O Atlético cruzamento lá dentro Corta a zaga do Verdão Vamos ver essa descida O tapa na frente Dudu Segurou Tocou para a Escarpa Ter a movimentação Rony está com ela Rony devolveu para a Escarpa Na frente Vem avançando Trazendo o Palmeiras No comando de ataque Gustavo Escarpa Segura Protegeu Abriu na medida Marcos Rocha Se apresentou Linha de fundo Dudu recebeu Segurou Tocou para a Escarpa Belo lance Pode arriscar para o gol Segura Fernando Miguel Tranquilo para o goleirão Já abre ali na direita Tem pressa O Atlético Tenta arrumar o seu ataque O Palmeiras Tenta recuperar essa bola Rapidamente Aí untou o passe Danilo Fica bem com a sobra E vem avançando bem O Palmeiras Tenta em último lance Nesse primeiro tempo Rony tocou para a Veiga Jogada pela esquerda É só caprichar Levou na linha de fundo Caprichou no cruzamento Fechou o Danilo Olha o Palmeiras Incrível Furou todo mundo Dudu não desiste E a arbitragem A ponta final É isso galera Final de primeiro tempo Por enquanto Palmeiras 0 Atlético Goianiense Também 0 E é isso aí pessoal E o Atlético Goianiense Já saiu jogando Vamos lá Bola rolando Início de segundo tempo Você ligado aqui no canal Roryu M18 Lembrando que teremos outros jogos Desta 31ª rodada aqui no canal Além de Palmeiras Atlético Goianiense Você também irá acompanhar por aqui Atlético Mineiro e Corinthians Fortaleza e São Paulo Flamengo e Bahia Amanhã também temos aí O jogo da seleção brasileira Então lançamento aqui na direita A bola correu demais E apenas Tiro de meta É o goleirão Everton E lança lá na frente Buscando o Dudu Arlon Freitas Dividiu Arlon Freitas até ganhou Mas Dudu estava ligado Tocou com a sobra E o Palmeiras vem trabalhando Zé Rafael vacilou por ali na sequência Arnaldo recupera essa bola E vem trazendo o Atlético Goianiense No comando de ataque Marlon Freitas se apresenta Tenta fazer a jogada ali Pela esquerda Deu mole a marcação Pintou o cruzamento lá dentro Nas mãos Do goleirão Everton Falando em seleção brasileira Galera Seleção que não convocou Jogadores Brasileiros Convocou só o goleiro do Grêmio Não sei se pode dizer Que o Gabriel Chapecó É titular O reserva do Grêmio Por isso que o Everton Está jogando Outros jogadores Da seleção brasileira Que jogam normalmente Que não foram convocados Vamos ver essa descida Do Palmeiras Rony domina Aqui pela esquerda Escapa bem na marcação Então passe na meia Deu certo Essa bola vai chegar No Dudu Saiu o goleiro Olha o gol Gol No Palmeiras Para abrir o placar Por aqui é gol dele É gol de Dudu É gol do Palmeiras Ótima jogada do Rony Aqui pela esquerda O passe para o Veiga Foi no esforço O passe saiu na medida E o Dudu encheu o pé Para fazer o primeiro Da partida Para colocar o Palmeiras Em busca de mais Uma vitória No Campeonato Brasileiro Já dá trabalho Com o líder Atlético Mineiro E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Palmeiras 1 Atlético Goianiense 0 É o Atlético Goianiense Vai ter que correr Atrás do prejuízo Igor Carius cruzou lá dentro A bola passa por todo mundo Sobra aqui para Rafael Veiga Manda essa descida Pisa na bola Segura Toca atrás Tem a movimentação Gustavo Gomes Abre lá direita Para Marcos Rocha Já estamos com 73 minutos Por enquanto 1 a 0 Para o Palmeiras O Palmeiras vai conquistando Mais 3 pontos Vai encaixando aí Mais uma vitória consecutiva No Campeonato Vai aumentando 4 pontos Em relação ao Flamengo Terceiro colocado Lembrando que o Flamengo Joga amanhã Em casa Contra o Bahia Vamos ver essa Jogada por aqui Intercepta bem a marcação E o Atlético Goianiense Tenta o nosso ataque Zé Roberto Tentou o lançamento Lá na frente Buscando o Jânio E a sombra Corta bem as águas Do Palmeiras Rafael Veiga Pressionou por ali Acabou se enrolando O jogador do Atlético A lateral já cobrada Vamos ver essa descida Pressiona por aqui A marcação Dividiu Brigou Sobrou Belo lance Tentou da sequência Melhor para a cobertura Do Atlético Goianiense E tenta arrumar seu ataque Trazendo o time Aqui pela direita Janderson dominou Segurou Tem a marcação De Piqueires Janderson tentou Levar na linha de fundo Tá difícil Piqueires pressionou E aí Tá marcado Falta Falta Para a equipe Do Atlético Goianiense O Janderson Ficou sentindo Vai pintar a bola Dentro na área Do goleirão Everson Olha o cruzamento Lá dentro Subiu Cabeçada Corta as águas Do Palmeiras Ronald Dominou Segurou Escapou bem Corcario Cruzamento Olha o empate Segura Everton Firme o goleirão Do Palmeiras 87 minutos De partida É reta final O Palmeiras Vai vencendo Mais uma No Campeonato Brasileiro Mais uma Nessa sequência De vitórias Uma hora importante O Palmeiras Estava em um momento Bem estável Muitos diziam Que não era favorito Na semifinal Da Libertadores Contra o Atlético Mineiro Conseguiu a classificação E agora Quer o título Da Libertadores Mas ainda tem um brasileirão E vai se segurando Para garantir esses três pontos Escapou ali pela esquerda Vai pintar o cruzamento Corta a zaga Olha a batida Para o gol Aí pegou mal na bola Nossa A bola saiu aqui na lateral E arbitragem A ponta final É isso aí pessoal Final De partida Palmeiras 1 Atlético Goianiense Zero Grim de resultado Na equipe do Palmeiras Garantindo aí mais três pontos Vai a cinquenta e oito Mantém aí A bíblia de liderança Independente Do resultado do Flamengo O Flamengo vencendo Vai aí a cinquenta e sete Lembrando que o Flamengo Tem um jogo a menos Contra o Grêmio Mas aí é papo Para outra Partida Lembrando pessoal Teremos outras partidas Desta trilhação Primeira rodada aqui no canal Além de Palmeiras Atlético Goianiense Também teremos Atlético Mineiro e Corinthians Fortaleza e São Paulo Flamengo e Bahia Amanhã tem jogo Da seleção brasileira Brasil encara A seleção da Colômbia Então é isso aí Tamo junto Até mais Um forte abraço Canal Rodrigo 18 aqui O melhor time É o seu